E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, hoje eu vou fazer de FIFA 16 né, aqui tá um mod FIFA 20, mas é um mod feito pelo IFAB 7 e eu tô gravando aí pra vocês aqui né pessoal, porque estamos nos últimos dias aí né, do FIFA 16 aí ativo, é um ativo que você não consegue jogar né, infelizmente, deixa eu só colocar as idades aqui, bom mano, eu tô gravando dia 30 aqui, esse jogo vai fechar o servidor amanhã dia 31, Olha, o servidor já está indisponível cara, nossa mano, que tristeza viu véi, que tristeza mano, agora a gente já vai ter como jogar, fui tentar, desde cedo que eu tô tentando entrar nele aqui, eu tô vendo gente gravar aí, tem gente que tá gravando esse jogo, tem outros, mano, é uma tristeza mano, eu gostava do 15 pra caramba mano, eu gostava do 15 pra caramba, até jogar nas redes móveis eu jogava mano, com 16 aí, todo mundo sabe que o trem pesou né, Porque ficou muito, ficou muito pesado o jogo, mas nem por isso a EA, infelizmente, é, quis aí né, tentar fazer um FIFA Lite, sei lá, alguma coisa do tipo assim, ou, ou reduzir mais os gráficos né, ó, não tá entrando mano, não tá entrando, fica parado nessa tela aqui, e não vai, eu tentei esse que é um modificado aqui do IFAB 7, e tentei o outro original, e nenhum dos dois estão entrando cara, E olha que hoje é dia 30 ainda, o negócio vai fechar amanhã, dia 31, fechei o jogo, abri novamente, vamos ver se agora vai entrar de novo mano, tô tentando aqui, mas o trem tá muito complicado, não vai entrar não, saudades desse FIFA mano, eita mano, lasqueira mano, olha lá ó, o pessoal tá querendo saber, ah vai ficar offline, não tem como ficar offline mano, se esse jogo você precisa de internet pra jogar ele, como é que você acha que ele vai ficar offline? Você vai enfrentar quais jogadores se esse jogo funciona online mano, então não tem como, esse jogo vai ficar igual FIFA 15, vai desativar o servidor e pronto, ninguém vai poder entrar mais no jogo, FIFA 15 também não entra mais nele, entendeu, 17, 17 não tem nem como falar, porque pra mim foi o 15 e o 16, é os melhores, aí ó, não tem como entrar, e esse FIFA atual que tá na Play Store lá mano, é uma porcaria, odeio aquele FIFA, não gosto daquele FIFA, acabou com a geomonia toda aí do FIFA Ultimate Team, Aquele ali pra mim nem é Ultimate Team, mas não, aquilo ali pra mim, sei lá mano, ó, não vai mano, olha lá, os servidores da EA não estão disponíveis no momento, verifica sua conexão de rede, eu tente novamente mais tarde, minha conexão tá boa mano, vamos tentar aqui, pois é pessoal, não vai pegar mano, saudades desse FIFA mano, eu até fazia séries dele aqui no canal antigamente, mas ele começou a parar de pegar e eu falei, tive que parar com as séries, sei que vocês gostavam demais que eu trazia FIFA 16 no canal, mas agora que eu não vou trazer mais, porque não tá pegando mais né, vai encerrar, eu não sei o que vai acontecer depois de encerrar, eu só sei que eu acho que não vai pegar mais, vai ficar que nem o 15 lá né, o 15 eu já tentei baixar ele uns tempos atrás aí, também não, o servidor não entra mais, desativou, já era mano, já era, o único FIFA mesmo que tá prestando aí, que nós todo mundo tá jogando, é o FIFA 14 né, FIFA 14 mano, por quê? Porque ele era um jogo online, mas também era um jogo offline, já o FIFA 15, 16, esses jogos aí atualmente mano, tudo hoje, tudo é internet mano, tudo é internet, se o jogo ficou antigo, já era pro jogo, vai desativar os servidores um tempo depois e o jogo já era, vai morrer, desse jeito pra acontecer com esses jogos aí, que é tudo online, tudo online, olha essa porcaria aí mano, essas empresas tudo hoje não fazem jogo offline não, se o jogo for offline o jogo tem que ser pago, aí você tem que comprar o jogo na Play Store, Pois é pessoal, só queria falar com vocês que é isso aí, saudades do FIFA já, tô ficando já triste, é isso aí mano, foi o que eu tentei aqui hoje, eu vou tentar pra mais tarde até a meia noite aí, sei lá, antes do dia 31, e é por aí, se eu conseguir gravar alguma coisinha aqui, eu gravo e trago pra vocês na sequência no canal, beleza? Só queria avisar mesmo pra vocês e, saudades, hip, FIFA 16 já era, é nóis mano, valeu aí por quem acompanhou o videozinho aí, vídeos bem rápidos, só tentando jogar aqui mesmo, deu certo? Isso aí galera, falou, fiquem com todos, com Deus e fui!